O senhor utiliza esse, mais ou menos, esse critério que o professor Moacir Costa colocou aqui hoje? Utilizo sim, eu concordo em gênero, no meio grau com as colocações dele. O professor é um ídolo no nosso meio em relação a pastagem, manejo de gado. Claro que eu não utilizo 100% até chegar aquele rotacionado de 3, 4 dias, assim, por algumas dificuldades internas que eu ainda tenho, como seja, embora ele diga que não precisa de divisão de pastagem, mas eu não digo dividir e retalhar como no caso daquele sistema que ele mostrou, mas é preciso um mínimo de divisão, para você ter um lote maior você precisa de aguadas de dimensão adequada, o coxo de sal tem que ser, se você vai colocar 300 animais, não pode ser um coxinho de sal de 3 metros, precisa ser um coxinho, talvez de 6, 8 metros, né? Então, mas, quando a gente não utiliza 100%, mas a gente utiliza isso, e se você olhar a fazenda Vale do Boi, você vai ver que a pastagem dela está toda igual, quase sempre. Quer dizer, então, que... Sobre a menina, então, pode-se dizer que o segredo da propriedade rural está no manejo? Também, né? Não é só manejo, é claro, né? Você pode fazer o melhor manejo do mundo, mas se você não tiver um rebanho com o mínimo de condição de produzir, você não vai produzir, mas também se você tiver um rebanho, o melhor do mundo, e um manejo inadequado, você certamente vai desperdiçar o potencial genético que esse rebanho tenha. É claro que existem vários manejos, nós tivemos a oportunidade de ver, no caso das nossas propriedades, principalmente aqui na região norte do Tocantins, é o manejo rotacionado, é o melhor? Sem dúvida. Na medida em que você consegue adequar o seu trabalho, a sua fazenda, o seu rebanho, para o manejo rotacionado, você otimiza o aproveitamento da gramínea, da pastagem. Enquanto quando você faz manejo fixo, você desperdiça, como você viu o Corsi falar, você desperdiça muito alimento. E na medida em que você vai chegando a níveis de produção mais elevados, ou de produtividade mais elevada, aí você tem que fazer manejo rotacionado, e você vai chegar a ter que adubar, senão você vai limitar a sua produção. Aqui no norte do estado do Tocantins, nós notamos que nem todos os pecuaristas utilizam esse tipo de manejo, ou esse tipo de tecnologia. O que precisa ser feito para que nós chegamos a um aproveitamento total de nossas terras? Bom, a gente tem argumentos muito fortes para isso. Um deles é que nós não precisaríamos abrir mais nenhuma mata, nós não precisaríamos interrubar mais nenhum cerrado. Só o que está aí já aberto e pronto para trabalhar, poderia sendo melhor trabalhado, dobrar essa produção. O Brasil tem essa vocação, tanto na pecuária como na agricultura. Agora é preciso usar a tecnologia. E essa tecnologia, que assusta, porque custa caro, talvez seja um engano, talvez haja um equívoco aí. Se você usar da maneira como o corte está preconizando aqui, você certamente vai com o próprio uso de um manejo mais adequado da sua pastagem, você vai ganhar, você vai conquistar o recurso necessário para fazer lá na frente outros investimentos, inclusive com adubação, para continuar essa intensificação. Falando desse produtor de menor poste aqui no estado, qual seria, que conselho o senhor daria para esse pequeno produtor? O caso do pequeno produtor, quando se trata de fazer gado de corte, ele tem algumas limitações. Porque em se tratando de gado de corte, você precisa, em qualquer produção, voltando para ser mais claro, em qualquer produção, seja industrial, seja rural, você precisa ter escala de produção para a sua atividade. Então é preciso que o pequeno produtor escolha uma atividade, um algo a produzir, que seja condizente em termos da escala que ele pode atingir, isto é, da área que ele pode explorar. Então, no caso de pecuária de corte, a gente entende que uma propriedade muito pequena tem dificuldade de operar, mesmo usando as melhores técnicas. Obrigado. Obrigado.